E aí galera, beleza? Como que vocês estão, seus loucos da cabeça? Vocês estão de boa? Eu tô de boa, galera. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje, mano, eu tô organizando aqui um churrasco, tá ligado? Aqui em casa. Eu tô aqui com o nosso amigo Yantoba. Que gostoso. Churrasquinho, né, mano? Vamos lá, churrasqueiro ali de parada, né, velho? A gente tá na hora de fazer um churrasco, né? Eu acho que nós temos que fazer um churrasco. Porque, galera, o fundo ali de casa, mano, tá tipo parado, velho. Tá parado, sabe? Não faz churrasco, não usa o fundo ali. O negócio ali tá devagar ali, sabe? E como é domingo, é um dia muito bom pra fazer churrasco, né? Tipo, olha só o jeito que tá o dia hoje. Ó, tá um tempinho da hora, tá ligado? O motoca aqui voltou pra casa. Já tô aqui guardadinha. Temos visita aqui da Gisele. 20, Gisele, 20 de Poços de Caldas. O que que é isso aí? É filhos. Meu Deus do céu, de onde que sai isso aqui? Não sei, não é meu, não. Não é seu, não? Não, tá meu, né? Nossa senhora. Como que, o que que é aquilo ali? O povo guarda ali mesmo? Ah, não é ali pra guardar, mas tem louco pra tudo, né? Vamos comer uma carne? Você manja pra fazer um churrasco? Eu não, eu só manjo de comer mesmo. Só comer? Não, pra minha sinceridade é tudo, né? Só comer. Porque você fala aqui que manja, na Gisele colocou você pra manjar no churrasco já. Eu sei disso, por isso que eu já comprei mesmo. E eu não sei fazer carne, eu sei, mas fica dura. Fica chiclete, na verdade. Já comeu carne de chiclete? Não, muitas vezes. Aquela que você mastiga, 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 mastiga e não vai nunca. É. Então, você sabe, Camila, você faz churrasco? Toda. Com a cara dela de que você faz churrasco. Ah, tá. Não, né? Tá, eu vou fazer o seguinte. Vão lá no mercado, vocês me ajudam a escolher o que a gente vai comer. Porque eu tô com fome. Filé mignon. Filé mignon? Paparocco. Então tá, então tá, vamos lá. Carne Angus? É. Mas você tá querendo comer as carnes caras? Você tá achando que eu sou seus amigos? Que horror! É, mano. Tá acostumado com o pessoal que tem dinheiro, tá ligado? Aí quer comer carne cara comigo, vê se pode uma coisa desse. Você vai comprar junto comigo, então? Pode ser? É. Vamos rachar então, ué. Ah. Vou pegar mais caro. Eu tô sem a por de um cartão. Hã? É a por de um cartão. É, agora... Não, tem Pix, ué? Hã? Pix? Eu não consigo. Eu não tô conseguindo entrar no aplicativo. É. Dá um jeito. Relaxa. Mano, o negócio aqui, ó. A gente tá indo lá agora e eu quero dar um recado bem rápido aqui pra vocês. Essa moto aqui, tá ligado? Eu vou sortear lá no meu Instagram, né? E eu quero convidar vocês a ir lá me seguir. Porque essa moto aqui é um presente pra vocês aí que me seguem, né? Então vou estar sorteando ela lá no meu Instagram. Tá aparecendo aqui em cima meu Insta, então já me segue lá. Porque essa semana que tá chegando aqui agora vai sair a foto e é muito simples pra você participar e poder ganhar essa moto. Não tem que pagar nada pra participar. Então vale muito a pena você ir lá e fazer parte desse sorteio. Porque essa moto aqui, ó, pode ser sua, mano. Essa moto aí vale 13 mil reais. É um prêmio, entanto, eu acho que pra muita gente que trabalha, estuda, faz as coisas aqui, uma moto dessa que é brugalho grandão, não é mesmo? Bom, sem mais enrolação, vamos pegar aqui agora a caminhonetona ali, mano, que falando nisso, tá suja. Ó a situação que tá a caminhonete, velho. Olha isso, galera. Olha isso, mano. Olha isso, velho. O negócio tá todo sujo, tá ligado? E, meu Deus, vou ter que mandar lavar, né, mano? Olha isso aqui. Mano. Bom, sem mais delongas, partiu comprar nossa carne pra gente fazer nosso churrascão aqui. Você tá combinando a roupa ou a impressão minha? A gente vai no culto da série. Oi, e isso aí, não tá parecendo que, sei lá, combinou a roupa e falou, ó, vamos com essa roupa. Tudo de vestido longe. Tudo de vestido, olha lá, a Camila de vestido, a Maria de vestido, a prima da Maria de vestido. Meu Deus. Bora. Vamos encontrar aqui uma carne agora, né? Quero comprar aquele queijinho também, pão de alho. Eu nem almoço ainda, tô com muita fome, vocês não têm ideia. Agora que nós tá aqui dentro, precisamos achar onde que tá a carne, acho que tá lá naquele fundo, mano. Já sacamos aqui de um queijinho, mano, esse aqui é bom, hein? Bom, você é louco, sabe por que que é bom isso aí? Gelé de pimenta. Pô, vamos pegar o... Nossa, gelé de pimenta? Essa eu nunca vi, mano. É bom, velho. Aí pega aqui com essas carnes aqui, é melhor pegar lá no açougue, né? Ah, o vídeo é seu, você que vai pagar, né, mãe? Acho que é melhor pegar no açougue, né, mais fresquinha, né? É, mano. É, né? Aqui tem as cortes nobres, ó. Vou pegar aqui um pão de alho. Vou pegar esse grandão aqui, né? Picante, não. Ah, não. O normal tá aqui, ó, com queijo. Esse com queijo, né? Aí, ó, pãozinho de alho. Isso que é isso? É queijo. Você vai comer isso aqui? Eu vou, é uma boa esse queijo. Meu Deus do céu. E eu trouxe um outro negócio, um pra você, outro pra você. Por quê? Você que gosta desse presente, né? A Maria não é muito normal, não, velho. Outro dia ela veio com um pipi. Agora um salame. Ué, eu ia te comer. Meu Deus, velho. Tá. Vamos ver aqui, ó. Trouxe um pouquinho. Agora, gente, vamos escolher a carne, né, mano? Vamos escolher a carne aqui, ó. Um pedação. Ai, ai, ai. Aí, galera, olha a carne que a Maria cria no começo do vídeo, ó. Então, você vai levar de presente pra nós. 208 reais. Deus que me livre. Oxi. Ela não queria comer. Eu vou comprar, no máximo, uma bala laica. Uma bala laica. É, já é alguma coisa, mas ela cria carne lá, gente? Mas eu sou vegetariana agora. É, mudou tudo. Mudou tudo. Eu vou comer queijo. Nossa, e esse queijo aí também tá baratinho, né? Aí que... Mas esse queijo aqui é muito bom. 31,68. Meu Deus do céu. Esse queijo é muito bom. É o preço da vaca, minha. Nossa. A vaca. Eu vou comprar uma garrafa de vinho também. É, eu quero ver. Aí eu duvido. Milagres acontecem, mas não tá tanto assim, não. Vou comprar uma garrafa de vinho. Branco. Vinho branco? Mais esquecido que o mojurpinga. Então, é. Queijo enralado. Congealho. Queijinho. Acendedor. O queijo, já comi metade. O super queijo da Maria. Eu já comi metade. La carne. La carne. O que é isso? Um pincol, pra casa ficar cheirosinho. Nossa. Isso aí faz parte do churrasco? Eu não sabia. Tá. Vamos passar aqui, mano. Eu tô com fome, né? Quero comer, mano. Comer, tá ligado? E o chocolatinho aqui que eu peguei, né? Cheguei aqui. Onde que o Jack tá, velho? Ele é louco, Jack. Você tá sofrendo distúrbio, né? É, arrastando dele. Tá em cima da mesa. Meu Deus do céu. Esse cachorro não tá normal, gente. Ele tá meio alterado assim, sabe? É que louco. Em cima da mesa. Em cima dos negócios. Jack do céu. O que tá acontecendo, velho? Tá doido esse cachorro. É normal isso aí, não. Mano, nesse tempo aqui, ó. Chegou o nosso tatuador aqui. Tamo junto, tatuador churrasqueiro? Só que hoje ele vai ser tatuador, não. Hoje ele vai fazer... Ele vai ajudar a fazer a carne. Porque eu e o Ian aqui, mano... Tá só na... Ô, mas ó, as coisas que eu trouxe aqui, eu acho que dá um rango bom, dá, Douglas? Tá, coisa boa. Só pega o amor. Mano, domingo, velho, é o que tá terno. Domingão é o bom, né? Que negócio traseiroso, ó. Ai, meu Deus do céu. Esse aqui pegar fogo é bonito demais. Deixa o like aí, galera, que vai ter vários churrascos. Top, mano. Top. Agora, ó, o negócio é o seguinte. Vamos esquentar isso aqui. Suba, Lefogo. Suba. Ih, vamos comer, né? Carne, no jeito. Bota ali a grelha. Papelha. Ai, moleque. Cheijinho no jeito. É isso. Mano, comer uma carne aqui, velho. Vou te falar, tá dando trabalho pra gente comer o resto. Tu tá achando que eu comprei demais, mano. Sério mesmo. Aí aqui, ó. Vamos comer isso aqui. Ainda tem mais um pouco ali. E esse personalização que você fez na camiseta aí. Caiu, velho. Sem querer. Agora já é. Fiz uma personalização com mostarda. Logo na camiseta danasa, Douglas? Danasa. Bem danasa, né? Nem pra ser uma doceilada. Boiou, agora não dá. Não, mas dá pra arrumar isso aqui. Dá pra lavar. Acho que o deitão é passar um pincel, tinta branca aqui, né? Fica tudo certo, qualquer coisa, né? Fechou, fechou. Passou um pincel aí com tinta branca. Mano, agora o negócio é o seguinte, né? Já que é churrasquinho, né, velho? Vou terminar de comer essa carne aqui. E vamos, sei lá, tomar esses energéticos aqui, né? Boa. Esse energético aqui, ó. Puro, né? Tomar energético puro, mano. Refrigerante. Com esse refrigerante. Atravessar aquela ponte ali, ó. Pra animar o negócio, né? Tá ligado? Tem que atravessar a ponte, mano. Você atravessar a ponte é porque o churrasco foi bom. Tô com medo só, ó, que tá ligado? Tá muito baixo a água aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver, ó. Olha lá. Meu Deus do céu. Mano, se eu caio com a minha câmera de 13 mil reais aqui dentro, ferrou, tio. Ferrou. Ai, ai, ai. Eu sei que eu já comi bastante. Eu tô cheio. Eu tô estufado aqui de tanto comer, mano. Vocês não têm ideia do tanto que eu comi, tá ligado? Aqui, ó. Agora, a carne angus aqui não comeu muito, né? Se fosse a carne lá de 200 reais, a Maria tinha comido. Eu sou vegetariano, falei pra vocês. É, virou vegetariana, né? Tava boa a carne, viu? Você não experimentou, mas tava boa. É porque eu acabei de almoçar. Vocês almoçaram? Uhum. Não sei. Ó, a Camis comeu. Comi. Você vai me dar uma geladeira de presente? Por quê? Eu tô aqui vendo. Você tá casando? Chá de... Aqueles negócios lá de casamento? Chá de cozinha? Ó, tô vendo aqui, ó, uma geladeira pra comprar. Você atrai de geladeira, Maria? Eu tô. Por quê? Você tá procurando um apartamento pra mudar? Uhum. Sério? Você vai mudar pra Londrina? Vou. Ó, aí, em breve, então, tem novidade. Sim. Aí, aí sim, hein? Aí eu quero ver, hein? A Maria vai alugar uma mansão com piscina pra nós fazer festa e churrasquinho. Eu vou alugar um apartamento de um cômodo e a festa a gente faz aqui. Não faz um apartamento de um cômodo? Você tá achando que não tem que ter inauguração. Se você mudar mesmo, não vai inaugurar? Você vai me ajudar a pagar a multa? Eu ajudo. A multa eu ajudo. Então tá bom. Bom, rapaziada, fazer o seguinte, né, mano? Vamos matar essa carne aqui. Vamos ver o que mais que a gente apronta. E deixa aí nos comentários a opinião de vocês do nosso churrasquinho aqui de domingo. Churrasquinho tranquilo, churrasquinho light. Acho que deu pra, né, dar aquela sustância. Não esquece de passar lá na foto do sorteio da moto que eu falei pra vocês. Que logo, logo vai tá saindo lá no meu Instagram. E eu quero presentear um de vocês aí, ó, que tá aqui assistindo o canal com aquela moto. Então já vai no meu Instagram, que tá aparecendo aqui em cima. E me segue lá, porque vai sair a foto do sorteio da fã. Beleza? Bom, eu vou indo nessa. Muito obrigado todo mundo. E até o próximo vídeo. É nóis. Valeu. Fui.